Chegamos no mês de julho com mais um semestre com a maioria das escolas que estão fechadas no Brasil. Segundo um estudo recente do Unicef, apenas dois de cada dez estudantes estão tendo algum tipo de aula presencial. E essa proporção é de 40% entre os estudantes de famílias mais ricas, mas ela desce 16% nas famílias mais pobres. Isso está tendo efeitos muito profundos na aprendizagem de crianças e adolescentes. Outro estudo que foi feito mostra que já são mais de 5 milhões de crianças e adolescentes que estão desvinculados das escolas. Isso nos leva duas décadas para trás. O impacto que isso significa no aumento da exclusão, isso afeta sobretudo as crianças e adolescentes mais vulneráveis. Mas, além do impacto que isso tem na aprendizagem de crianças e adolescentes, também tem um impacto muito profundo no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e, em particular, na sua saúde mental, na própria nutrição, na proteção contra a violência e no trabalho infantil. Então, estamos numa situação situação onde, além de todas as vidas perdidas pela crise da Covid-19, corremos um grande risco de perder todos os progressos que foram alcançados em relação ao acesso a uma educação de qualidade, com impacto muito profundo numa geração inteira de crianças e adolescentes. Por isso que, em qualquer emergência, sempre recomendado que a escola seja a última a fechar e a primeira a reabrir. Ela precisa estar à disposição das crianças e adolescentes como uma referência que elas têm para a sua aprendizagem e também para o seu desenvolvimento que inclui também os aspectos relacionados com a convivência com os outros. Por isso que, nesse momento, em agosto, vai começar um novo semestre do ano letivo. Isso representa uma janela de oportunidade única que temos que aproveitar para garantir a reabertura das escolas seguros. Por isso que é necessário que haja um diálogo entre os educadores, os estudantes, as famílias e toda a comunidade escolar para que sejam adaptados os protocolos às circunstâncias especiais de cada entorno de uma escola, buscando essa reabertura urgente dessas escolas com, obviamente, todos os protocolos que sejam adaptados naquela situação. Além dessa reabertura urgente das escolas, é fundamental também ir atrás de cada criança, cada adolescente que ficaram desvinculados e que não conseguiram continuar a estudar nesse período de pandemia com todas as barreiras que essa população mais vulnerável está encontrando. Então, é um convite, um apelo para que todos nos unamos para a reabertura urgente e segura das escolas para garantir esse direito fundamental a cada criança e adolescente no Brasil. Obrigada.